Gente, hoje é sexta-feira de carnaval, né? E daqui até quarta-feira de cintas é praticamente o único assunto que a gente vai ouvir falar no nosso país. Então, como eu gosto de colocar arquitetura em tudo que eu faço, hoje eu vou falar da arquitetura do Sambódromo e também sobre a Escola Unidos da Tijuca. Pra você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba os nossos outros vídeos. E já compartilha com algum amigo seu que vai ficar curioso pra saber sobre esse assunto também. O Sambódromo, ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e ele foi inaugurado em 1984. Esse Sambódromo, ele foi construído na Avenida Marquês de Sapucaí, que desde 1932 cedia os desfiles das escolas de samba. O Sambódromo deixou o carnaval mais profissional, né? E também conseguiu aproximar do povo, né? A parte do desfile que as pessoas conseguem ver com mais detalhes, porque eles ficam a 5 metros de altura do chão e conseguem, então, observar a beleza dos carros alegóricos. E gostaria de dividir com vocês. Pela primeira vez, eu vou desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro com alguns amigos meus e também com os meus familiares na Escola Unidos da Tijuca. A escola, esse ano, está trazendo um assunto que eu gosto muito, que é arquitetura. Porque, em julho desse ano, o Rio de Janeiro sediará o 27º Congresso de Arquitetos Mundial. Então, a escola quis trazer essa reflexão sobre a importância do planejamento. Então, dentro do enredo, vão ter as causas, né? Que o mau planejamento, quais que são as consequências, me desculpa, quais que são as consequências do mau planejamento e uma perspectiva de futuro com as coisas planejadas e projetadas. No meu Instagram, eu vou fazer diversas fotos do nosso momento. Mas, se vocês quiserem um vídeo onde eu mostro esses detalhes construtivos que a gente conversou e também como foi a experiência, escreve aqui que eu vou gostar bastante de fazer a parte 2 desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E aí Tchau.